E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e faz tempo que eu não trago vídeos aqui no canal, eu sei, tirei umas férias, mas tudo bem. Hoje nós vamos jogar Shattered, eu estou jogando ele no Nintendo Switch, ele tem para tudo que é plataforma. Eu não conheci esse jogo, eu vi algumas gameplays esses dias de alguém que estava jogando, que eu não lembro quem era. E aí eu resolvi trazer pra cá, pra gente ver como que é o jogo, beleza? Tale of the Forgotten King é o slogan, é o subtítulo. Deixa eu dar uma olhada nas configurações, eu sei que esse jogo não tem em português, ok? Então vou deixar em inglês mesmo. E áudio? Áudio eu não vou mexer em nada. O que é stream, YouTube, mode? Vamos deixar um. Ok, menu. E bora lá, new game. Eu já mencionei já, né? Que esse jogo tem para tudo que é plataforma, Play 4, Play 5, Xbox, PC, Mac, Nintendo Switch, que é o que eu estou jogando agora. E uma cutscene. Ah, agora sim. Esse jogo, se eu não me engano, ele já lançou faz uns dois anos ou três anos, ou alguma coisa assim. E aí E aí E aí E aí Ok Eu tenho que mexer em alguma coisa? Ou ele vai sozinho? Ah não Ok, acho que esse é o nosso personagem Limbo Provavelmente é o nome do local, né? Ok O nosso personagem rola No B Pula no A Desce pra trocar, isso seria incrível, hein? Deixa eu ver se dá pra trocar Eu apertei o Mais, tá? O pause, né? O Apple Settings Já vão mexendo os controles, azar Aí, acho que dá, hein? Jump Botar no B Dash no A Sprint aqui Tá Beleza Agora vamos voltar Show Troquei os botões Pula no B Que é no de baixo E rola No A Show Deixa eu dar uma olhada aqui no cenário Nada pra cá O jogo não nos conta muito Da história, né? A gente pode correr Clicando no analógico, né? E A E A Pra gente rolar Tá Tem um bicho ali em cima, ó Ok Sou eu De novo Or maybe no Beleza Ah Tá Tem um nome Será que a gente vai poder escolher o nosso próprio nome? Ok, por enquanto não, né? Ih, ele tá na sombra Se liga Esquisitaço, hein? Tá Ou podia dar pra ter uma Podia ter uma lanterna, né? Ok Pular A gente pode dar o pulo duplo E Ele Consome estamina Y A gente interage com o NPC Press Y Ué, mas eu tô apertando Mas nada acontece Vou ir pra cá Ok, mas eu não consigo fazer nada aqui Enfim Vou seguir adiante Como é que é? O que que tá escrito ali? Eu preciso de uma arma primeiro Antes de quebrar o muro Ok Pra interagir com o NPC Aperto Y Ok Peguei uma máscara Eu não consigo bater ainda, né? O que que é isso? Fragmento De vida? Tá bem escuro, hein? Tô subindo aqui Eu não sei onde a gente tem que ir Ah Isso aqui é uma espada Activate Pega a espada aí, irmão Eu preciso de 30 daqueles coisinhas ali Que eu não sei o que que é ainda Ok Ok Ah, entendi Tá, 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 tá Entendi Eu pulo e eu aperto o A Aí ele dá um dash, ó Beleza Saquei, mas eu consumo estamina Obviamente, né? Ah Vamos coletar Mais um fragmento de vida O que que é isso aqui? Outra espada? Ó Essa eu consegui pegar, hein? Beleza Continue Olá Golpe fraco é no R E golpe forte é no ZR Ou no R2, né? Pra quem estiver jogando nos outros controles Vamos quebrar a parede lá agora, pô Bora lá Toma Parede quebrada Deixa eu subir aqui O que que tem aqui? Ok Essência delicada, sei lá Não sei o que significa isso Ok Isso aqui é pra salvar, né? Ih, não consegui subir Eu tenho que subir em algum lugar Aqui talvez dê Ah Ah Mais fragmento de vida Mais essência ali Caraca O jogo é muito silencioso, tá ligado? Nada acontece O que é isso aqui? A porta eu não consigo abrir Ela tá trancada Só Como que é? Ela só pode ser aberta pelo outro lado? Enfim Será que eu posso quebrar isso aqui? Não Tudo bem Tá, vamos pro elevador ali Pra lá Subir mais um pouquinho aqui Pô, é muito escuro o cenário, tá ligado? Onde é que ele tá? Falou Pra gente ir lá Ok Vambora Follow me Tá Ele tá indo ali Bom, vamos ali O que que é isso? Um catalisador? Sei lá Não sei se é catalisador O que Ué Tá mexendo sozinho Tá mexendo sozinho Enfim Ah, dá pra equipar ele Ok Vamos botar ele então, né? Quick access Ok Botei ele no acesso rápido Show Eu não consigo sair mais Ah, aqui Pronto Ah, aqui eu já consigo acessar rápido Ó, apertando pra baixo Show de bola E aqui a gente ativa, né? Eu vou usar Só pra ver o que acontece Vai aqui Não E aí Ah, tem que ser no X Só gastei Provavelmente Sei lá, deve ser uma poção Não sei Depois eu paro pra ler Agora não vou parar pra ler, não O que que é isso aqui? Nada Tem uns inimigos ali, né? Pelo visto Ok Será que dá pra marcar? Não dá pra travar no inimigo, né? Chegar nas costas dele Me ter um ataque forte Não Beleza Ok Mas eu queria travar a mira no inimigo Tá ligado? Que é meio fácil de errar o golpe, tá? Não Não A porta não abre Vou por cima então, né? Caraca, que jogo escuro, mano Não consigo ver nada direito Ih Tem um bichão ali Deixa eu tentar aumentar O brilho É, não dá pra Não dá pra aumentar o brilho agora Só quando eu ligo o jogo mesmo Quando eu abro o jogo Nossa Eu não consigo parar ali Só pra ver o que tem Nada E nada Bem, eu vou seguir adiante então Seu otário Vou pegar aqui um item Ainda não sei pra que servem Ainda não sei pra que servem todos esses íliens Tá ligado? Uma hora vai brotar Dá pra abrir aqui? Ué, não dá pra abrir? Não Ih, acho que eu tenho que ir lá falar com aquele amigo mesmo, hein? Não tem saída Cara, tá muito escuro Eu não consigo ver nada Vou tentar dar uma aumentadinha No brilho, na edição E aí? Ué, e aí? Faz nada? Será que eu vou ter que parar aqui no meio? Eu vou ter que parar aqui no meio Eu vou ter que parar aqui no meio Eu vou acabar descendo tudo de novo Vamos ver se não é por lá Tá Tá, entendi Ué, isso aqui é uma ponte? E aí, ponte? Nada Nada Vou subir aqui Foi daqui que a gente veio, será? Toque Ok Éter Tá bom Equipamos em algum lugar aqui Sei lá onde Ah, agora eu aperto o L2 E ele atira isso aqui Isso Era um elevador Será que eu morro por dano de queda Será que eu morro por dano de queda? Não Não tem dano de queda Ótimo Aqui eu posso abrir Aqui eu posso abrir? Aí Agora eu posso cortar um caminho, né? Não Calma aí Beleza Aí ali é aquele gigante que a gente viu, né? Sei lá Por ali Aqui a gente chama de novo o elevador Bora O elevador Desce aí Vambora O design do nosso personagem é bonitinho, né? Show Pena que o jogo é muito escuro, cara E ainda que eu tô com a luz contra meus olhos Aí fica muito mais escuro Tá Subir aqui Ai Falece Ganhamos um outro item ali que eu não sei Vamos lá Vamos dar uma corrida aqui Show Eu só tô andando Eu nem sei pra onde a gente tá indo, tá ligado? Ih Esquiva Nossa Calma aí Ah, agora que eu vi Ai Cada vez que a gente usa isso aqui A gente gasta uma semana, né? Bora Zeré Alden Ring, irmão Pra mim isso aqui não é nada Calma aí Pula não, hein Ui Calma Ótimo Ótimo Meu Deus Vai, vai, vai Ai Calma Calma Não Nossa Ah Vou morrer Falece Toma Não cai não, item Pegamos mais um fragmento de vida E ele só sumiu Achei que ele ia dropar alguma coisa pra gente Só dropou aquele item ali, pô E aí, jogo Ah Onde é que nós vamos? Ok O jogo é meio sem som, né? Nada acontece assim, tipo Tá, a gente veio aqui, enfrentou o cara E aí? Vamos voltar agora? Vamos pelo lado direito ali Que a gente não foi Vamos pra cá Não Tem nada Beleza Vou morrer Bate Uh Acabou a estamina Bem na hora Ai, não, 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 não Ah, eu tentei dar uma despertinha apertando o L1 Pra ver se ele refletia, sabe? Ah, sem graça Ok, falecemos, falecemos E aí, jogo? Ah, nós vamos parar lá embaixo Mas, tipo assim, ah Eu sigo com o meu poder, ah Da hora Ok Seguimos com o poder Aí aqui a gente aperta, né? Já tá apertado Aqui tem os inimigos que estavam dormindo Show de bola Máscara legionária Dá pra trocar máscara, será? Dá pra trocar, né? Acho que é só vir no inventário Ou no personagem, não Armas Não Inventário Então pra que que servem essas máscaras, não, hein? Achei que a gente pudesse equipar como se fosse uma armadura, né? Pelo visto, ainda não Com licença Vem aqui Sobe Opa, ainda não vira direito, não Ai Vem aqui, como aí? Ih, eu errei Faleceu Sem problema O parryzinho dos tiros é difícil de acertar, hein? Eu acho que é É meio furada tenta acertar eles Vale mais a pena desviar, chegar perto e Atacar o inimigo Não, não, não Foi Oi, amiguinho Vem cá Eu vi que tu tava aí Faleceu Faleceu Ai, ai, ai Calma Calma, calma, calma Faleceu também Cara, parece uma de alienígena, né? Não faz nada Tudo bem Ai Faleceu Cara, eu literalmente só estou andando Indo pra frente É isso Isso aqui vai pra baixo Tinha um outro elevador ali, vocês viram, né? Ai Eu tô perdido Meu Deus, minha câmera tá toda bugada Aí Ah, a gente voltou aqui pra baixo Tá, pode crer Beleza Esse elevador nos trouxe pra baixo de novo E agora a gente vem nesse aqui Beleza Tem inimigos ali Calma 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 Tá boa a estamina Vou falecer? Não, não vou falecer não É Dark Souls Beleza E agora? É nesse aqui? É nesse aqui Olha, tem uma estátua aqui Que isso? E aí? E aí Faz nada esse estátua? Foi daqui que eu vim, né? Não tem nada pra cá Vamos sair por aqui então, né? Ok Tá Eu tenho que cair E dar o pulo duplo Ou o dash Pra evitar Tomar dano de queda Será que não tem nada aqui pra trás? Tem, ó Ah, rapaz Aqui é exploração, irmão Beleza É um pouco complicado de controlar os personagens Os joycons São muito pequenininhos os botões, né? Vamos lá Vou tentar Aí Cai até aqui em cima Ativa Ativei o da esquerda Ah, desceu a ponte Boa Um novo caminho pra gente seguir E esse aqui? Ativa o quê? Uma outra ponte Que eu não sei de onde é Ok E aqui tem um item O que é isso aqui? Sei lá Ah, a porta A porta aqui de cima Pode crer Tá, será que agora a gente consegue falar com o gigante ali? E aí, gigante Não, né? Tá bom Meio quieto ele, né? Tá Perfect parry Esse perfect parry aí Sugiro não tentar, hein? Ah, a gente abriu os dois lados da ponte Foi só isso Ok Tá Vamos seguir adiante o caminho Isso Pregimento de vida Seguir o caminho Cheio de flores Mais uma pontezinha Bem de boa Já tô com 1.400 daqueles coisinhas ali Que eu não sei o que que é Me parece ser meio que dinheiro O dinheiro do jogo, sabe? Mais fragmento de vida Que eu também não sei pra que que serve o fragmento Vamos testar pra ver O que que serve o fragmento de vida? Isso Beleza Não, gente Ok Mas e aí? Ah Muda na setinha É, imagina aí Recupera a vida, né? Fragmento de vida, né? Então meio que Recupera a vida Ok Beleza Ele vai contar mais um pouquinho da historinha Pi-pi-pi Vamos embora Olha lá E agora a gente vai tomar uma surra, hein? Na moral Cutscene, Cutscene Ok Ok Eu acho engraçado que não tem som o jogo todo Será que tá alguma configuração errada? Não tem som o jogo todo, tá ligado? Olha o silêncio, olha o silêncio Cara, é possível Tem que ter um som aqui E eu que não tô vendo Ok Peraí Peraí Deixa eu pular essa parte Não é possível Tem que ter um som E eu que não tô ouvindo, cara Áudio Tá tudo 100% O jogo é meio silencioso mesmo, hein? Enfim Ficar vendo que Cutscene sem cena Sem áudio é bravo, né? Tá, deixa eu vir aqui Não, não, não Tô precisando botar errado Ah, aqui Agora começou o jogo, pô Agora eu posso colocar três status Eu vou colocar em força Ok Vitalidade e estamina Um em cada um Ficar equilibrado, né? Ok Vambora Beleza Esse totem aqui serve pra gente melhorar nosso personagem, então Colocar outros atributos nele Esse aqui é o nosso amiguinho, né? O Yak Ok Tá bom, Yak Não quero conversar não, irmão Quero é porrada Tá ligado? Acho que ele explicou alguma coisa que talvez seja importante pro jogo, tá? Mas daí, né? Aí só jogando pra entender Vambora O que é isso aqui? Não Olha o tamanho da chave Que o O O O moço tá carregando ali Chegar nele Não, não posso matar ele Ok Tá bom O tiozão tem uma chavezona Ok Não sei pra que serve essa chavezona dele Aqui não dá pra abrir ainda O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um portal Vambora Vamos Travel, né? Vambora Viajar Não sei onde vai nos levar Mas vambora Por favor Que seja pra um lugar um pouco mais claro Tá muito escuro esse lugar Não consigo ver nada Talvez vocês já estejam vendo um pouco melhor que eu Porque eu Vou com certeza colocar um pouquinho mais de brilho na Na edição Que é que tá bem ruim mesmo Não dá pra ver nada E aí? Ah, tava carregando Agora sim Ok Ah, tem um pouquinho mais de brilho aqui Já dá pra ver um pouco melhor o cenário Ok Tá dando umas bugadinhas o jogo Ok Agora a gente descobre pra que serve, né? Vambora Mais inimigos Ele morre e dá um grito, né? Beleza Eu não sei pra onde estou indo Estou explorando mesmo, né? Como desde o início do jogo, né? Eu nunca soube pra onde a gente tava indo Só tô andando Ok Dá-lhe a corridinha E tem aqui Uma corrente Não dá pra quebrar, né? Só pelo outro lado Hadronite Não sei o que significa isso Nada Tá, provavelmente não é aqui ainda, né? Então a gente vai ter que dar a volta lá Dar a volta não A gente vai ter que fazer provavelmente alguma coisa lá Pra liberar Esse lado aqui Enfim Vamos correr pra lá Então Aquele íconezinho que fica embaixo da minha mana Da minha estamina É tipo Moeda pra trocar por atributos Provavelmente, né? Provavelmente não Ela é pra isso Não sei se ela não Não serve pra outra coisa também Daqui a pouco ela serve pra mais de uma coisa, né? Tá Cuida ali que a gente veio, né? Sai, inimigo! Ai, 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 ai Calma Beleza Vem aqui Ai, ai, ai Não me bate, não me bate Deu Nossa, ele faz um barulho esquisito Passo quando ele morre Ok Aqui não tem nada Aqui tem um caminho Mas ali tem inimigo, né? Não é inimigo É um homem com uma espada e um chapéu Outra máscara Ok Beleza, vambora O... Eu acho engraçado que Eu acho engraçado que esse jogo tem bastante texto Mas não tem som nenhum, tá ligado? Não sei se foi porque eu coloquei ali no modo YouTube e tal Mas ele não tem som nenhum E é cheio de texto Pô, podia ter um somzinho, né? Ambiente Alguma coisa Pra auxiliar a nossa querida imersão Ih, jogo ficou de lado, ó Side screen Eu adoro quando os jogos fazem isso Ai Ei, espinho Ok Entendi Beleza Será que eu posso bater nisso? Não Beleza Lá em cima tem alguma coisa O que que é isso aqui? Bora ativar isso aqui Ah, salvamos o jogo, né? Até onde eu entendi isso é pra salvar o jogo Open Não pode, só do outro lado Ok Vamos abrir isso aqui Vamos pegar isso aqui O que é isso? Ficou lento Não entendi Nosso personagem ficou Tipo, câmera lenta e tal Tá Subir aqui Vamos dar mais um dashzinho E vamos seguir adiante Tá E aí? Ai Dá pra cair aqui Eu não tinha percebido Tá Esse é o problema do jogo ser tão escuro Eu não consigo perceber muitas coisas, né? Ai Tudo pra vir pegar esse item Que eu não sei pra que que serve Show Beleza Tem um inimigo aqui que eu tinha visto antes Não Bate no R1 Eu apertei quadrado Quadrado não Y Pra tentar bater Muito burro Beleza Faleceu Ok Fica de bola Subir a rampinha aqui Oi Não Aê Dá pra usar uma Uma vida aqui, né? Usei duas Beleza Pegamos mais alguma coisa O que que é isso? Ah Agora que a gente corta o caminho, ó Ah Tirado Show de bola É tipo um TP Ai Vamos tentar repelir? Não consegui De novo Ué Ah Agora deu Ué É muito difícil Não vale a pena não, hein? Perder vida pra isso Não vale a pena Ok Tem um testão aqui Beleza Mais um inimigo aqui, ó Falece Beleza Eu não sei como é que é as versões dos outros Das outras plataformas Mas pra Pelo menos pra Nintendo Switch Eu tô sentindo uma queda de frame Que É bem desnecessária, tá? Que eu já vi jogos no Nintendo Switch Com uma performance bem melhores, né? E essa queda de frame Ela dá uma Incomodadinha O que é isso? Ai, ai, ai Será que eu devia ter caído aqui embaixo? Não, calma Calma Eu vou tentar subir lá Pra matar aquele lá antes Senão ele vai ficar me Atucanando Ai, ai, ai Eu me entrei na parede Saí da parede Calma, 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 calma Tu desceu, né, safado? Sai Pera Ataque forte Nossa Ataque forte é Forte Ainda bem, né? Beleza Dá pra quebrar essas caixas Deu Beleza Vão subir ali Tem uns itens ali Peraí Ok Show de bola Ali tem um lugar pra salvar Beleza Vamos lhe salvar Salvo aqui Tem vários caminhos Que dá pra seguir Vocês viram que abriu Um leque de caminhos, né? Tinha um caminho ali pra trás Tem um aqui pra cima Ó Tem um inimigo Ih, mudou o inimigo, hein? Parece mais forte esse Mais forte? Não sei, mas ele é mais resistente com certeza O que é isso? Ok Faz nada isso aqui? Nem o elevadorzinho? Ah, deselegante Aqui abriu mais um caminho PPP Ah, voltamos pra cá, né? Beleza Voltamos pra área de Side screen Side scrolling Aqui tem mais um caminho Ah, começou a abrir muito leque de caminhos, né? Enfim Galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu queria ver só como é que era O início de gameplay desse jogo Eu queria mostrar pra vocês também Eu achei legalzinho Eu acho que é um jogo que dá pra Passar um tempo Pra você perder um tempo jogando Não sei como que ele tá rodando Nas outras plataformas Eu daria uma olhada no YouTube Pra ver como ele tá rodando Em outros lugares Pra aí sim ver se vale a pena comprar esse jogo Ahm Eu não me empolgo muito Quando o jogo não tem Legendas em português Eu me frustro um pouco Então eu acabo não Não me importando tanto com a história São vários jogos Que eu acabo fazendo isso E são poucos que eu me empolgo Em querer saber mais Da história Tipo o Zelda Breath of the Wild Que não tem em português Mas ele pra mim Ele é um grande jogo Então vale a pena Eu investir um tempo ali Ahm Porque nem todo brasileiro É fluente em inglês e tal E esses jogos que são em inglês Às vezes quando são muito pequenos Assim eu não me importo tanto Em tentar ficar lendo história E acompanhando tudo mais Mas ele não parece ser um jogo ruim Parece um jogo da hora Tu é como se fosse um RPG de aventura Tu vai melhorando teu personagem E tal Acho que pode ser Um jogo bem interessante Acho que vale a pena Dar uma olhadinha no YouTube E ver em outras plataformas Como que ele roda Pra ver se vale a pena Pra tu pegar Beleza? Então se tu gostou do vídeo Por favor deixa um like E se inscreve no canal Pra me ajudar E a gente se vê no próximo Falou